Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Bom dia pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora um atado de um streamerzinho bem simples, pra pesca do Tucunarei. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado, cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado, cantem ciranda, o frevo, o corpo machiste, baião enxachado, mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto, eu canto samba em redo, o samba é lento e um parte do alto. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, mas eu disse que vai melhorar, que a vida vai melhorar, ora se vai melhorar, que a vida vai melhorar.